Olá! Nesse vídeo você vai saber um pouco mais sobre os alimentos integrais. Um internauta me perguntou se eles são saudáveis. São sim! O problema está em saber quais produtos realmente são integrais. As massas e pães em geral, para ser considerados integrais, tem que ser preparados com no mínimo 50% de farinha de trigo integral. O que não acontece com a maioria dos produtos disponíveis no mercado. Se vocês olharem os rótulos de pães e biscoitos enriquecidos com fibras, verão que eles não têm farinha de trigo integral. Eles são preparados com a farinha normal e a eles é acrescentada uma quantidade de farelo de trigo. O que no entanto não torna esse produto tão saudável quanto os integrais. E por que os integrais são mais saudáveis? Porque deles não foram retiradas partes importantes do trigo, como o farelo e o germe, que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. Para vocês terem uma ideia, para consumir toda a quantidade de vitamina B1, tatiamina e de fósforo presentes em uma fatia de pão integral, você tem que consumir duas fatias de pão branco. O fósforo e a vitamina B1 são essenciais para a aprendizagem, para o desenvolvimento cerebral. Já para consumir o magnésio e o cobre que tem apenas uma fatia de pão integral, você tem que consumir duas fatias e meia de pão branco. O magnésio é essencial para a regulação da pressão arterial e o cobre, além da atividade antioxidante, ele tem muitas outras funções no organismo, inclusive também no funcionamento cerebral. Já para consumir a quantidade que tem em uma fatia de pão integral de manganês, você tem que consumir três fatias e meia de pão branco. Agora, do total de minerais, a fração total de minerais presentes em apenas uma fatia de pão branco, para obter toda essa quantidade, você tem que consumir quatro fatias e meia de pão branco. Já para as fibras, para você consumir o total de fibras presentes em apenas uma fatia de pão integral, você tem que consumir sete fatias de pão branco. Realmente, a quantidade de fibras do pão integral é muito superior. Eu gosto de usar esse exemplo para mostrar como a nossa alimentação está inadequada, como mesmo você consumindo uma grande quantidade de alimentos, você ainda pode ter carência de vitaminas e minerais. Há várias pessoas que estão acima do peso, mas que têm deficiência de nutrientes. Por quê? Elas comem muito, mas muito do que comem é rico em açúcar e gordura e pobre em vitaminas e minerais. Isso pode explicar, em parte, até o excesso de apetite. Aquela vontade de comer a toda hora pode ser uma busca incessante do organismo em obter vitaminas e minerais que estão faltando. Como a alimentação da maioria das pessoas é pobre em vitaminas e minerais, a vontade de comer nunca cessa. Você come, mas você não fornece tudo o que o organismo precisa. Então, quando você for comprar biscoitos e pães integrais, leia no rótulo, veja se o primeiro ingrediente da lista é a farinha de trigo integral, porque aí vai mostrar que a farinha de trigo integral é o ingrediente mais predominante naquele produto e que ele é mais saudável. Dessa forma, você vai trazer mais nutrientes para o seu organismo. Na segunda parte do vídeo, eu continuo o assunto, mostrando como exemplo o arroz integral e de que forma colocá-lo na alimentação sem estranhar tanto, já que ele não faz parte do hábito da maioria das pessoas.